E esses são os três consertos que eu não pego na minha assistência técnica, nem que o cliente queira me pagar o dobro. E se você está começando agora, ou até mesmo se você já trabalha na área de conserto do celular, eu recomendo que você também não pegue. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech, e hoje eu vim trazer para vocês os três piores serviços no conserto do celular. E eu posso apostar que se você estiver pegando esses três serviços atualmente, você vai acabar tendo prejuízo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto do celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar o nosso vídeo aqui. Provavelmente, se você está começando agora no conserto do celular, você deve achar que você precisa pegar todo o serviço que aparece. Isso é normal com todo mundo que começa. Por quê? Porque quando a gente começa, a gente precisa conseguir todo o dinheiro inicial para que a gente monte a nossa bancada e também busque mais conhecimento. O único problema é que existem serviços que mais tiram dinheiro e mais tiram tempo do que de fato ajudam a gente a conseguir evoluir. Então, hoje eu vou estar falando sobre os três tipos de serviço que não valem a pena fazer. Por quê? Porque de longe, eles são os que mais vão tirar o seu tempo, mais vão tirar a sua paz e também mais vão te dar prejuízo. Então, presta muita atenção nesse vídeo, porque eu tenho certeza que se você evitar esses três tipos de serviço, você vai ter sucesso muito mais rápido. Primeiro serviço, oxidação de nível avançado. Como assim? Pessoal, normalmente, quando o cliente derruba o aparelho na água, ele não tem como saber exatamente qual é o defeito desse aparelho. Vamos supor que esse aparelho aqui, ele caiu na água hoje e ele parou de funcionar o touch dois dias depois. Normalmente, a água vai agindo por dentro do aparelho. Ou seja, o touch pode ter parado porque a tela deu defeito. Porém, o touch também pode ter parado porque ocasionou um defeito na placa desse aparelho. Outra coisa importante é que sempre que um aparelho cai na água, as primeiras coisas que queimam são o microfone, o alto-falante e, em muitos casos, também a câmera. Ou seja, em alguns casos, a câmera para de funcionar. Pessoal, é importante que você entenda. Uma vez que você consertou um aparelho que ele sofreu uma oxidação avançada, você vai casar com esse cliente. Como assim? Hoje, você vai arrumar a tela. Amanhã, esse cliente volta com o alto-falante parando. Ou, daqui a pouco, ele volta falando que o microfone não está funcionando. E como você fez a troca da tela, o cliente vai achar que você também tem que fazer a troca de todo o resto. Por quê? Porque você mexeu, então foi você que danificou. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei, eu peguei muito aparelho de muito cliente que tinha caído na água. E o que acontecia? Ia surgindo um defeito após o outro e eu ia tendo que arrumar um defeito após o outro. Quanto mais eu arrumava aparelho, mais o aparelho quebrava. E isso não aconteceu só comigo. Aconteceu também com muitos outros amigos da área que pegaram aparelhos oxidados. Então, o meu conselho aqui é que se você está começando agora, não pegue aparelhos com oxidação avançada. Renan, o que é um aparelho com oxidação avançada? Normalmente, um aparelho com oxidação avançada acontece em três ocasiões. A primeira é quando o aparelho mergulha na água. Ou seja, o cliente estava lá limpando a casa, derrubou dentro de um balde, ele caiu, mergulhou e o cliente tirou. Nesse momento, o aparelho mergulhou na água. Ou seja, ele foi totalmente afetado pela água. Logo, isso daqui é uma oxidação avançada. O segundo caso é quando o cliente mergulha o aparelho na água, tira o aparelho da água e o aparelho continua pegando. Normalzinho, beleza, legal. Só que dali uma semana, esse aparelho, ele para de funcionar do nada. Por que isso acontece? Pessoal, normalmente, a água, ela entra no aparelho e ela vai agindo com o tempo. Ela vai, ó, enferrujando aqui por dentro e vai agindo com o tempo. Quando essa oxidação, ela atinge um nível muito avançado, o aparelho, ele para de funcionar, porque acaba ocasionando algum defeito na placa. Ou seja, esse aparelho agora, ele está com uma oxidação avançada. E o terceiro e último caso é quando o cliente, ele mergulha na praia com esse aparelho. Pessoal, a água do mar tem sal e o sal, ele corrói toda a placa por dentro. Então, se o cliente foi hoje para a praia, molhou o aparelho e amanhã trouxe para você, já não dá mais para recuperar. Não tem jeito e não tem o que fazer, tá ok? Ah, Renan, mas e se o cliente não me falar quanto tempo faz que foi molhado? Pessoal, isso normalmente fica evidente. Se você não sabe como é uma oxidação, eu vou estar deixando um vídeo ou uma foto em algum lugar aqui para você, tá ok? Esse aqui foi um serviço que chegou recentemente aqui na minha loja. Esse cliente, ele tinha derrubado o aparelho fazia mais ou menos uns 4 dias. Só que ele me falou que o aparelho só tinha caído, ou seja, não caiu na água, não oxidou e não acondicionado. Porém, depois que a gente abre o aparelho, fica claro que o aparelho está oxidado e que não tem conserto. Segundo serviço, cliente viciado em choque na bateria. Pessoal, existem clientes que a bateria deles, ela está ruim. Como assim? Quando o cliente deixa o aparelho descarregar totalmente, toda vez tem que dar um choque para a bateria voltar à vida e o cliente continuar usando o aparelho. Mas o que muita gente não sabe é que isso aqui é uma medida preventiva, ou seja, vamos supor que hoje você deixou o seu aparelho parado e ele ficou mais ou menos uns 5 dias parado. Nesse caso, o choque na bateria, ele é 100% necessário para que a sua bateria, ela volte à vida e você consiga usar o aparelho. Mas se hoje o seu aparelho, ele descarregou completamente e ele não voltou à vida, significa que a sua bateria, ela está ruim. Ou seja, ela não está armazenando carga como ela deveria armazenar. Logo, a melhor solução é você fazer a troca da bateria. Por quê? Porque senão, toda vez que ele descarregar, ele vai desativar e você vai ter que dar um choque de novo. Só que tem clientes, pessoal, que eles não entendem que isso é um defeito de bateria. Então, se você deu choque na bateria a primeira vez, ele vai voltar à segunda, vai voltar à terceira, à quarta, à quinta, à sexta e daí por diante. E para que você evite que isso aconteça, você vai lá e dá um choque na bateria do cliente. Se ele voltar uma segunda vez, você tem que explicar para ele que isso é um defeito na bateria. Ou seja, tem que fazer a troca porque somente o choque não vai resolver o problema. Ah, Renan, mas só dar um choque na bateria não tem problema nenhum. Até porque o cliente não vai ficar vindo aqui todo dia. Pessoal, tem cliente que fica vindo todo dia atrás do choque da bateria. E eu sei disso porque já aconteceu comigo. Antigamente, tinha uma senhora que ela vinha aqui na minha loja. Quando o aparelho dela deu defeito, ela vinha todo santo dia aqui para mim dar o choque na bateria. Por quê? Porque ela deixava descarregar, desativava e ela queria que eu arrumasse de novo. Porém, de tanto ela vinha aqui, eu acabei falando para ela que tinha que trocar a bateria. Depois desse dia, ela nunca mais voltou aqui. Então, a dica aqui é que você já acabe com isso logo de início. Ou seja, se todo dia o cliente está aqui, você já explica para ele que tem que trocar a bateria e que não tem jeito. Terceiro serviço, e esse daqui, pelo amor de Deus, foi um dos que mais me deram prejuízo até hoje, que é transferência de arquivos. Pessoal, muitas vezes o cliente comprou um aparelho novo e ele quer que você transfira os arquivos do aparelho antigo para esse aparelho aqui. Esse tipo de serviço não vale a pena. Por quê? Porque normalmente sempre fica um arquivo que foi deixado para trás. Sempre fica um WhatsApp, sempre fica uma foto, uma música, um contato. Qualquer coisa que seja, sempre vai ficar um outro aparelho. E nesse momento, o cliente vai achar que foi culpa sua e que foi um erro seu. Logo, ele vai vir em cima de você, querendo que você dê conta do contato, da imagem ou de qualquer outra coisa dele. Por isso, pessoal, a transferência de arquivos não vale a pena, mesmo que você cobre muito caro por isso. Por quê? Porque todo dia o cliente vai estar aqui, querendo uma foto da família, querendo um contato, querendo ali uma mensagem do WhatsApp ou qualquer coisa do tipo. Em outras palavras, esse serviço é um serviço que não vale a pena fazer. Por quê? Primeiro, porque demanda muito tempo. Segundo, porque todo dia o cliente vai estar aqui, querendo alguma coisa que ficou para trás. E terceiro, porque você não pode cobrar muito caro para fazer esse serviço. Logo, você recebe pouco, trabalha muito e ainda tem ali uma dor de cabeça. Ah, Renan, mas eu estou começando agora. Eu posso pegar esses serviços agora no começo? Pessoal, poder, você até pode. Não tem nenhum problema em pegar esse tipo de serviço. Só que com o tempo, isso pode mais te atrapalhar do que te ajudar, tá ok? Eu mesmo, hoje em dia, eu evito o tipo de serviço que acaba tirando a minha paz. Por quê? Porque quando eu estou estressado, eu não consigo trabalhar muito bem na bancada. Acaba faltando atenção, eu acabo trabalhando mais devagar, eu acabo fazendo coisa que eu não deveria fazer. Então é muito importante que quando você conseguir uma clientela boa, você evite todo tipo de serviço que possa tomar o seu tempo e que não vá te dar dinheiro. Por quê? Porque caso contrário, você vai trabalhar muito, ganhar pouco e vai acabar tendo que fechar, tá ok? E um quarto e último tipo de serviço aqui de brinde para vocês são, no caso, aparelhos surrados. Como assim? Pessoal, quando a gente pega um aparelho que ele está muito rodado ou que ele está muito surrado, ou seja, já foi mexido, o cliente já abriu, já molhou, já aconteceu muita coisa, não vale a pena pegar. Por quê? Porque normalmente esse aparelho vai ter vários defeitos. Logo, a gente vai gastar muito tempo para encontrar todos os defeitos e possivelmente o cliente não vai fazer o reparo. Ou até muitas vezes o cliente pode fazer o reparo, mas você vai acabar tendo prejuízo. Por quê? Porque você não conseguiu ver todos os defeitos. Logo, você conserta alguns defeitos e depois tem mais alguns para você arrumar, tá ok? E bom pessoal, dito isso, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!